Eu acabei de liberar a promoção de Black Friday do Fórmula Negócio Online, o maior e melhor treinamento pra criar o negócio online que existe, se você tem qualquer intenção em entrar pro Fórmula Negócio Online, essa é sua única e melhor chance, porque o preço dessa vez, é só dessa vez, tá mais baixo do que nunca, não existe oportunidade melhor, tem mais, você que tá aqui vendo esse vídeo, você é o único que vai saber dessas novidades, eu estou lançando agora Fórmula Negócio Online 3.0, ele é 100% novo, todas as aulas são novas, todas as aulas estão atualizadas, 100% novo, reformulado e melhorado pro que funciona hoje, portanto presta atenção agora, essa versão 3 vai ter um preço mais alto depois, vai ter acesso restrito, vai ter uma série de coisinhas aí, mas pra você que entrar agora nessa promoção da Black Friday, além de ter o preço jogado lá no chão, vai levar todo o Fórmula Negócio Online 3.0 de graça, você é o primeiro que tá sabendo disso, tá? Então clica aqui embaixo agora pra entrar por Fórmula Negócio Online com esse preço extremamente baixo, ao fazer isso você automaticamente vai ter acesso ao Fórmula Negócio Online 3.0, e tem mais, além das mais de 200 novas aulas do Fórmula Negócio Online, você vai ter acesso a todos os nossos novos bônus exclusivos também, por exemplo né, você tem acesso ao bônus Venda Rápida, que é um treinamento que você recebe de graça, nesse treinamento eu te ensino 52 estratégias pra vender rápido como afiliado, sem aparecer, sem investir, sem nada, basta aplicar e pronto. Como o nome mesmo diz né, são técnicas pra você vender muito rápido como afiliado, demais, é único. Você também recebe o bônus Copy Expert, que é um treinamento com 30 estratégias exclusivas de Copywriting, que serve exclusivamente pra você persuadir e vender muito, muito mais. Esse bônus de Copywriting é essencial, e se você hoje não conhece essas 30 estratégias, você tá perdendo todos os dias muito dinheiro, você recebe esse bônus de graça também. Você ainda vai ter acesso ao novo bônus Treinamento de Google Ads, onde nele eu te ensino as formas exclusivas de ganhar dinheiro com o Google Ads, esse bônus também é um treinamento completo, e nele eu te ensino as estratégias pra você vender no Google, crivelmente essas estratégias podem te fazer vender no mesmo dia em que você começar. Fora isso tudo ainda, você recebe mais uma novidade, novamente você é o primeiro a saber, bônus Youtube para afiliados, sem aparecer, isso mesmo, isso aqui é novo, ninguém viu ainda, portanto se você entrar agora, vai ser o primeiro a ver e com isso terá vantagem sobre os outros, é claro, porque esse é um treinamento onde eu te ensino como que você usa o poder do Youtube pra vender como afiliado, só que é sem aparecer nos vídeos, eu te ensino como passo a passo, como fazer os vídeos e como fazer pra vender, sem aparecer, é simplesmente demais, tá? Fora isso ainda tem muito mais, tá? Vários outros bônus, além de todo treinamento principal, Fórmula Negócio Online, são 17 bônus no total, então tem muita coisa, sabe? E se você quiser mudar de vida mesmo essa oportunidade, ela não é uma das oportunidades que você talvez possa escolher por aí, não, entrar pro Fórmula Negócio Online agora com todos esses novos benefícios e com o preço lá em baixo, é a única oportunidade que você tem, é a única que realmente vai te dar resultado, é a única que vai mudar a sua vida de verdade, clica aqui em baixo agora pra acessar. Então assim, presta atenção agora, agora vai começar o vídeo de vendas normal aqui do Fórmula Negócio Online, você pode assistir ele pra você entender todos os benefícios e tudo mais, porém, saiba que o preço que eu falo no vídeo que vai seguir agora, você não vai pagar aquele preço, você vai pagar o valor da promoção de Black Friday que vai estar aqui em baixo, tá? Também aqui em baixo vai estar outras informações aí sobre o Fórmula Negócio Online, sobre os bônus, sobre o prazo que você tem pra entrar né, que em poucos dias aí é essa promoção, então vai estar tudo aqui em baixo, tá bom? Só dar uma olhada e clicar no botão pra entrar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas, e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média aí de 100 mil reais por mês, eu vou te mostrar aqui dentro da minha conta aqui, na minha conta pessoal aqui no meu computador como é que eu faço isso, mas o melhor não é isso, o melhor é que eu vou te mostrar o passo a passo, qual que é o método que eu fiz pra chegar nesse nível, tudo eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador, vamos ali olhar? Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, eu vou te mostrar essa que é uma das mais antigas, eu trabalho com quatro contas hoje, e olha só, eu botei aqui pra você ver, dia 1º do 1 de 2014 até dia 31 do 1 de 2014, 2014 Alex, é 2014 eu coloquei pra você ver como esse negócio ele é consistente, tá certo? lembrando, lembrando que eu coloquei aqui em 2014, eu comecei a usar essa plataforma aqui em 2014, na verdade no final de 2013, mas em 2014 aqui comecei a usar ela mesmo, e antes eu usava uma outra que é o PagSeguro, mas eu não consigo puxar dados muito antigos lá, então olha só, 2014 o faturamento aqui começou com 38 mil reais em 2014, agora vamos pular alguns meses aí, não vou colocar todos os meses é claro, então vamos colocar novembro de 2014, vamos botar aqui do dia 30 e aqui vamos botar novembro também, pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º do 11 a 30 de 11 de 2014, vamos aplicar só vendas aprovadas e completas, que é só as vendas que geraram dinheiro, novembro de 2014, 120 mil reais, viu só como a curva cresceu muito? agora tem um mês específico que eu quero te mostrar, que é em fevereiro de 2015, eu vou botar aqui 28 e vou botar aqui 1º de fevereiro, e já vou te explicar porque, fevereiro de 2015, Alex, eu queria mostrar um mês que você ganhou um pouco menos, mas é um exemplo muito legal esse mês, porque esse mês aqui, fevereiro de 2015, foi quando nasceu meu filho, e eu praticamente não trabalhei aqui nesse mês, e olha só, faturamento ainda 86 mil reais, vamos lá, vamos colocar agora junho de 2015, que seja, vamos lá, 30, um mês com 30 dias só, né, vamos lá, então 1º dos 6 a 30 dos 6, vamos lá, olha só que legal esse mês aqui, que foi de junho de 2015, na verdade, quase, na verdade quase não, mais de 300 mil reais, deu aqui 299 mil, e mais aqui alguns dólares e alguns euros, olha que mês bacana que foi esse, que foi um mês muito bom, vamos pra outro, vamos colocar, sei lá, janeiro 2016 agora, que o pessoal disse que é meio fraco, né, vamos colocar janeiro 2016, vamos lá, todo mundo fala que janeiro é um mês meio fraco, por conta dos feriados, sinal de ano e tudo mais, vamos ver quanto que deu aí em janeiro de 2016, olha aí, janeiro de 2016, deu praticamente 150 mil reais, não, pouco menos, 145 mil reais, em janeiro que o pessoal disse que é fraco, vamos avançar mais agora, pra gente acelerar aqui, eu quero te mostrar até hoje, vamos lá pra 2017 agora, olha aí, novembro de 2017 também, praticamente aí 240 mil reais, nossa, que faturamento, bacana 2017, vamos avançar pra 2018 agora, vamos lá, por que que eu to te mostrando aí esses meses assim intercalados, justamente porque eu quero que você entenda que é uma coisa consistente, que não é um faturamento ou outro aí que acontece as vezes, não, é consistente, tudo bem, vamos pegar esse mês aqui, setembro, mês do meu aniversário, vamos ver quanto deu, cara, olha isso, setembro de 2018, olha só esse faturamento aqui, que demais, olha só, nossa, vamos pra 2019 agora, vamos lá, bem recente, pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online, lembrando, essa aqui é uma conta aqui dessa plataforma, nós temos mais duas contas aqui nessa plataforma, e temos mais uma conta na Monetize e na Edu, que são outras plataformas, claro, essa é a conta que entra mais, mais dinheiro, mas tem mais outras contas ainda pra ajudar, mas olha só, só isso aqui já, imagina, imagina isso, online, trabalhando em casa, olha, presta atenção, eu realmente quero te pedir pra você prestar atenção, tá, eu vim aqui no escritório, que é um pouco mais calmo, pra eu conseguir te mostrar tudo, porque é bem importante, eu sei que esses números, esses resultados, fizeram você ficar animado, e sim, pode ficar animado mesmo, e assim, eu até fico meio, ah, será que eu vou mostrar isso ou não? Mas eu mostro, porque eu sei como são as coisas hoje, né, o pessoal quer sempre parecer que é bom, que é isso, que é aquilo, mas não prova nada, por isso que eu te mostrei isso, agora, olha só, me responde uma coisa, mas me responde mesmo, né, o mercado de trabalho, ele tá difícil, né, o salário tá cada vez mais baixo, tá, a pressão, a concorrência tá cada vez maior, né, e se você tá desempregado, então, nossa, conseguir um emprego é quase impossível, né, eu sei, eu passei por isso, e olha, desculpa, segundo alguns dados aí que eu tenho estudado, a tendência é ficar pior, porém, por outro lado, imagina esse cenário na sua vida, mas imagina mesmo, tá, ter um negócio online, igual o meu, um potencial gigante aí na sua casa, igual eu faço aqui, se você quiser, pode ser apenas usar as vagas, não sair do seu emprego, se você quiser, ou sair do mercado de trabalho de vez, se livrar de cumprir horário, receber ordens, trânsito, chefe, ônibus, e ter o seu próprio negócio online, algo seu, fazendo algo que você goste, a internet, e esse método que eu vou te ensinar hoje, vão permitir isso pra você, agora imagina uma vida totalmente diferente pra você, pra sua família, poder ter uma casa linda, morar onde quiser, comprar um carro bacana, aquele que vai impressionar os seus amigos, né, eu sou uma pessoa extremamente humilde, eu não faço isso, mas é bem possível, tá, imagina tudo isso na sua vida, bom, fica comigo nessa aula, porque eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz pra fazer tudo isso, e te provar também como é possível você fazer também, claro que eu sei que você pode estar pensando que já viu, ou tentou de tudo sobre criar negócios online, eu mesmo pensei assim, por muito tempo, ainda mais com tanta gente na internet, sempre querendo te vender coisas goela abaixo, e coisas que você não quer e que não funcionam, porém, o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje, é algo incrivelmente único e diferente, a forma que eu faço e que eu vou te ensinar, eu nunca vi ninguém ensinando aqui, e se você tá pensando assim, ah, mas pra você é fácil, já tem experiência, já ganhei um monte de dinheiro, e não, eu posso te dizer que nem de longe, quando eu comecei, foi assim, quando eu comecei, eu não comecei sendo especialista em negócios online, nem era convidado toda semana pra participar aí de eventos, dar palestras, consultorias e coisas assim, como eu sou hoje, né, muito menos eu tinha esse estilo de vida incrível que eu tenho hoje, muito pelo contrário, no início eu não tinha nem perto do sucesso que eu tenho hoje, o que eu vou te contar agora é diferente de tudo que você já viu e ouviu, tá, só pra você ter uma ideia, eu tô nessa jornada de ganhar dinheiro pela internet desde 2005, de 2005 até 2010 foi a época mais difícil da minha vida, literalmente eu só fracassava, nada dava certo, imagina o tamanho do meu desespero, 5 anos, eu trabalhava de segunda a sábado fora, né, no emprego convencional, saia de casa às 6 da manhã mais ou menos e voltava aí umas 6 da noite, e todo dia era a mesma rotina, eu chegava em casa, não dava atenção pra ninguém, sentava na frente do computador e lá ficava, né, até eu aguentar, e lá você ia uma, duas, três da madrugada, todo dia, agora, se eu tivesse algum tipo de retorno, até aí tudo bem, né, eu sempre acreditei no trabalho duro, mas o pior é que eu não via nada, e o pior, eu tava cada vez afundando mais, eu gastava todo meu dinheiro comprando cursos e mais cursos, cada um parecia que tinha aquela solução mágica, né, aqueles que não eram enganadores, safados, tinham conteúdo que não ensinava nada, cheio de coisas faltando, desatualizados, não explicavam nada direito, não davam atenção, ou era muito complicado, não tinham suporte, simplesmente sumiam depois de vender e ainda cobravam uma fortuna, e pra colocar em prática, eu tinha que ter um monte de dinheiro, como? Se eu não tinha, eu não conseguia fazer nada, olha, nesse momento da minha vida, eu pensei que as coisas lá não podiam piorar, mas sim, elas podiam, isso que eu vou te contar agora foi um pouco vergonhoso pra mim hoje, e eu lembro como se fosse hoje, sabe, era uma noite fria do mês de julho, eu não lembro do dia certo, mas eu sei que era muito frio aqui no sul, em julho faz muito frio, naquela noite eu percebi que eu tava mesmo no fundo do poço, sabe, desesperado, nada dava certo, o computador não funcionava direito, a cadeira que eu tava sentado, era um lixo toda rasgada, barulhenta, frio, 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 tinha que levantar cedo no outro dia, foi então que me veio um desespero, se nenhuma cadeira eu conseguia comprar, então não tinha mais nada que eu podia fazer, fora as dívidas e meu futuro, não tinha nenhuma perspectiva, foi naquela noite que eu desisti, eu não aguentava mais ficar pressionado pelas pessoas, minha família me pressionava, não entendiam o que eu queria fazer, sabe, é um sentimento de fracasso, desespero, angústia, tristeza, eles meio que tomaram conta de mim, sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas é terrível, chega até a me arrepiar contando isso, triste, desanimado, eu teria que me contentar com um salário miserável, um trabalho insuportável, sem expectativa nenhuma de vida, uma vida medíocre, sabe, era difícil, pessoas falavam que eu era um fracassado, ficavam falando que eu só brincava na frente do computador, ficavam se intrometendo na minha vida, bom, por longos 4 meses foi assim, sem rumo, sem saber o que seria dali pra frente, no entanto uma coisa estranha aconteceu, uma coisa realmente estranha, sabe, um sábado de manhã eu levantei, fui olhar os e-mails, olhar por olhar mesmo, como num passe de mágica ou por destino, eu não sei né, eu recebi um e-mail de um americano, resumindo uma história assim, ele queria me vender um curso, uma nova fórmula pra montar um negócio na internet, isso eu pensei, claro né, e lá vem mais um pilantra aí querendo me enganar como sempre né, falei alguma coisa diferente ali, vários depoimentos, várias pessoas falando e tal, resumindo eu decidi comprar aquele curso, com dinheiro que eu nem tinha, mas comprei né, cartão de crédito. Quando eu tive acesso àquele conteúdo, eu percebi que era uma abordagem que eu nunca tinha visto antes, era diferente de tudo que eu tinha feito até ali, todos os cursos que eu tinha comprado antes, todo o dinheiro que eu tinha colocado fora, todos os vídeos que eu tinha visto, tava tudo errado, eu tava fazendo tudo errado, esse novo método era um método de ações simples e passo a passo, porém, eu tinha que implementar na ordem certa, foi que a partir daquele primeiro dia, até exatamente 30 dias depois que eu coloquei tudo em prática, qual que foi a minha surpresa? Eu ganhei 421 reais, na verdade alguns dólares e alguns reais, no total foi 421 reais, sim, só isso, só que pra mim foi a maior conquista que eu tive, foi como se virasse a chave na minha vida, percebi que eu descobri o caminho, foi então que nesse exato momento eu fiz uma promessa pra mim mesmo, eu não desisto mais, nunca mais, eu vou ter sucesso e vou passar isso adiante, eu prometi isso pra mim, então foi que eu me dediquei, dediquei que nem louco mesmo, ou eu consegui, eu ia morrer tentando, eu quase não dormia mais, só que agora eu tava motivado, eu tava sim cansado, claro, porém muito feliz, eu tava vendo os resultados na frente dos meus olhos, investi cada centavo que eu ganhei em novos treinamentos, descobrindo, aplicando, indo em eventos, aprendendo com os verdadeiros mestres do empreendedorismo online, caras que realmente ganham milhões de dólares e ensinam de verdade os seus segredos, fiz consultorias milionárias, nossa, eu apliquei tudo e vi tudo funcionando na frente dos meus olhos, aquele primeiro resultado de 421 reais começou a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar cada mês, chegar a níveis que eu nem acreditava, passando alguns meses eu posso dizer que eu cheguei na fase da minha vida que eu chamo de a hora que eu decifrei o código, a minha família começou a me ver diferente, amigos agora estavam comentando sobre mim, me perguntando, vizinhos ficavam falando, se perguntando o que será que ele tá fazendo, até pensavam coisas estranhas, né? Bom, agora sim, vamos ao que interessa, todo esse estudo, prática, testes, resultados incríveis que eu tive, eu descobri uma fórmula, na verdade uma sequência de passos que podem ser repetidos infinitas vezes sem erros por qualquer um. Agora, uma coisa importante que quero deixar claro, não tem nada de especial em mim, eu esbarrei numa fórmula, melhorei, adaptei aqui pro nosso país, me esforcei ao máximo, coloquei anos da minha vida, milhares de reais, testes, experimentos e descobri realmente como tudo funciona. Agora pense, e se você colocasse as mãos nessa fórmula simples que é capaz de criar um negócio online altamente lucrativo, começando do zero, o que você faria? Como você acordaria amanhã? Eu sei bem como é a sensação. Essa fórmula que eu vou te mostrar agora permite que qualquer pessoa monte o seu negócio na internet altamente lucrativo, começando do zero, podendo fazer isso na sua própria casa, usando seu tempo livre, mesmo que seja um completo iniciante, mesmo que não tenha nem ideia do que fazer, mesmo que não saiba quase nada de tecnologia, ou mesmo que já esteja até mesmo cansado por ter tentado de tudo. É exatamente a mesma fórmula que eu uso pra ter uma média de faturamento de mais de 100 mil reais por mês de ganhos, que continua aumentando mês a mês como você viu, e que também tem mudado a vida de milhares de alunos. Sabe, a verdade né, uma das partes que mais me motiva, que mais me deixa feliz é ver os resultados aí dos meus milhares de alunos. Bom, meu nome é Alex Vargas e eu sou hoje um dos maiores especialistas em negócios online e marketing digital. Sou autor também de um dos livros de negócios mais vendidos na Amazon, já fui notícia dos maiores portais da internet e sou criador do único e completo treinamento Fórmula Negócio Online. O método Fórmula Negócio Online, desde o seu lançamento, está entre os mais vendidos do Brasil, sempre. O Fórmula Negócio Online é o único método usado por mim, por todos esses alunos que eu te mostrei antes e por mais de 50 mil alunos para literalmente mudar de vida. O Fórmula Negócio Online é um treinamento passo a passo, onde você vai aprender como montar o seu negócio online altamente lucrativo, multiplicável e escalável. Do início ao fim, do básico ao avançado, eu te pego pela mão literalmente e te levo por todo o processo, desde os primeiros passos até ter tudo pronto, num plano simples de aplicar. Não importa se você é um total iniciante ou você já tem experiência, você vai aprender como montar a partir do zero até os resultados o seu negócio online. É verdadeiro passo a passo que eu já venho testando e aplicando com grandes resultados por anos. O Fórmula Negócio Online é o único método que eu uso para ter resultados que eu te mostrei antes, exatamente esse. O Fórmula Negócio Online é o resultado de centenas de treinamentos profissionais que eu fiz, de milhares de reais investidos em conhecimento e testes, do estudo de centenas de empreendedores online de sucesso, do que funciona e do que não funciona. Eu simplesmente peguei todas as estratégias reais, apliquei para mim, vi o que funciona e o que não funciona e coloquei dentro do Fórmula Negócio Online. Nada de achismos, teorias, livros, o que for. Não, eu apliquei para mim e deu certo. Milhares de alunos estão aplicando e estão mudando de vida. Aqui é só o que realmente funciona. Eu criei um treinamento que é infinitamente melhor, completo que qualquer outro. Você vai ter acesso a um treinamento com absolutamente tudo o que realmente funciona para você montar o seu negócio online começando hoje. E assim, a partir de hoje, todo esse conhecimento, sucesso e estratégias que eu te mostrei vão ser seus também. Como facilmente montar o seu negócio na internet com uma fórmula simples e precisa. Você monta o seu negócio online, ganha muito dinheiro, ganha reconhecimento e respeito, ganha liberdade de tempo e de localização e liberdade financeira. Traz estabilidade e segurança para você e para sua família. Você finalmente vai ter a vida que tanto merece e que tanto sonhou. Vai ter o controle da sua vida e do seu tempo. Porém, eu tenho que te dar um aviso. É claro que você precisa saber que o Fórmula Negócio Online não é nenhuma mágica que você vai acordar amanhã de manhã milionário. funciona? Sim, e muito. Para quem aplicar o que eu ensino. O benefício real do Fórmula Negócio Online é criar um negócio sólido, de verdade, que dure, que seja estável. Não é uma técnicazinha, uma coisinha para ganhar um dinheirinho, não. É um passo a passo para você criar um negócio online de verdade. O Fórmula Negócio Online funciona tão bem, é tão a prova de falhas, porque eu uso a estratégia de estrutura. E claro que eu sei que muitos podem falar isso por aí, mas olha, eu pesquisei tudo, tá? E o pessoal não sabe o que está falando. A forma que eu mostro aqui é o método para você montar uma estrutura online, você aparecendo ou não aparecendo, você que sabe. Essa estrutura usa o conceito de pilares, ou seja, o seu negócio vai ser sustentado por vários pilares. Com isso, a entrada de clientes se multiplica em cada pilar que você aplica. E eu mostro muitos, é claro. Além disso, essa estratégia de estrutura com pilares é altamente replicável, ou seja, você pode fazer muitas vezes em diferentes mercados, aumentando e aumentando cada vez mais os seus resultados. Além da estratégia de estrutura com pilares, eu coloco junto a minha estratégia de ativos online. Daí, nossa, não tem como dar errado. Olha, depois que você vê a estrutura única do método Fórmula Negócio Online montada, você vai entender claramente que é praticamente impossível não dar certo. Além disso ainda, esse não é um desses cursinhos chatos que você vê por aí. Não, esse treinamento, ele é totalmente diferente e inovador. É mão na massa o tempo todo. É você vendo a coisa acontecer na sua frente. Esse treinamento, ele é pra homens e pra mulheres que estão prontos pra deixar as bobagens de lado e começar hoje com a única maneira que realmente funciona pra montar o seu negócio na internet. É um treinamento pra quem está cansado de todo tipo de mentira, desses pilantras safados aí que só querem te enganar. E se você está aqui me assistindo até aqui, então, você faz parte desse grupo de pessoas inteligentes e dedicadas com resultados. Olha, resumindo, não existe jeito completamente fácil como mentem pra você por aí. Eu aqui falo a verdade. Esse método Fórmula Negócio Online é praticamente a prova de falhas e eu fiz o mais simples e rápido que poderia ser. É exatamente o que eu uso, é o que milhares de alunos usam pra ter resultados incríveis. E assim, quando eu falo fórmula, é porque é uma fórmula mesmo. É um passo a passo de tudo que você precisa fazer desde o início, ter as partes mais avançadas, onde cada etapa eu te explico, depois te mostro exemplos funcionando, então te mostro o passo a passo de como fazer. Eu vou te entregar os meus modelos prontos de estratégia, tudo que eu uso, bastando você copiar. Inclusive, o treinamento Fórmula Negócio Online gera tanto resultado, porque funciona mesmo pra aqueles que estão começando do zero, mesmo pra quem não tem nem ideia de como começar, mesmo pra quem não tem muito tempo pra se dedicar agora, mesmo que você nunca tenha criado nem sequer um site antes, ou nem perto disso, é claro, e mesmo que você se sinta que já tentou de tudo. Então assim, se tudo isso faz sentido pra você, se você quer fazer parte do nosso grupo de pessoas que tem seus negócios na internet, participar da nossa comunidade exclusiva, ter acesso a todo esse método, deixa eu te mostrar só um pedacinho do que você vai encontrar dentro do Fórmula Negócio Online. Um treinamento completo com 18 módulos e mais de 250 vídeos inéditos, totalmente passo a passo, com vários materiais complementares de apoio, onde eu vou desde os passos iniciais até o nível avançado. Você vai aprender e ver na prática, do início ao fim, como criar o seu negócio online altamente lucrativo, multiplicável e escalável. Tudo com passos simples e fáceis de aplicar. Em cada etapa eu explico, então eu mostro exemplos e mostro como fazer na prática, sempre com exemplos do que está dando certo hoje. Você vai aprender a iniciar todo o seu negócio online sem investir nada, usando recursos disponíveis online, deixando pra fazer qualquer tipo de investimento, quando o resultado começar a aparecer. Vou te mostrar como criar todo o seu negócio online, levando em conta todas as novidades, tendências, testes de conversão e aplicando desde o início apenas aquilo que realmente funciona e que pode trazer resultados concretos, filtrados, só o que funciona, que vai trazer resultados concretos, estáveis, duradouros, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. Eu vou te mostrar exatamente o que e como eu faço e o que e como milhares de alunos estão fazendo hoje. Olha só, pra você ter uma ideia bem rápida aqui. É rápido mesmo, tá? Porque não tem o que eu falar tudo aqui, porque é muita coisa. No módulo 1, eu vou te revelar as 10 estratégias de negócios online que eu uso diariamente, que são os pilares do sucesso. Sem elas é quase impossível ter resultados. Vou te mostrar o que exatamente os empreendedores digitais de sucesso fazem. Além disso, você vai descobrir as 10 técnicas para multiplicar a sua produtividade e conseguir fazer muito mais com menos tempo. Você vai entender os processos de forneios de vendas, marketing de afiliados, além dos 5 passos para você construir a sua estrutura online, os 5 pilares do sucesso no marketing digital, as 4 melhores formas de conseguir toneladas de clientes, tudo com 14 exemplos práticos. Ainda aqui, eu vou te mostrar como ter tempo para colocar o seu negócio online para funcionar, mesmo se você pense que não tem tempo hoje. Eu vou te mostrar como se organizar para colocar tudo em ação e ainda como ter foco para colocar tudo em prática. No módulo 2, isso tudo foi no módulo 1, tá? No módulo 2, eu vou te apresentar os 20 modelos de negócios online mais rentáveis que existem. Vou te explicar como cada um deles funciona, te mostrar exemplos de cada um deles funcionando e o que você tem que fazer para especificamente iniciar com qualquer um deles que você queira e ter muito sucesso. Só para você ter uma ideia, aqui você vai descobrir o passo a passo em detalhes de como ser um super afiliado, qual o processo quase que mágico de fazer vendas como afiliado sem nenhum investimento e começando do zero, quais as duas formas que definitivamente funcionam e que você pode começar a aplicar agora para ser um afiliado, qual o método que eu uso hoje para vender como afiliado diariamente, quais os métodos com exemplos funcionando dos meus top afiliados. Aqui eu vou te mostrar exatamente o que e como eles estão fazendo. Você vai aprender tudo como funciona e como aplicar sobre criar os seus próprios produtos digitais, lançar um produto na internet, importação, dropshipping, negócio físico, no marketing digital, e-commerce, como prestar os mais variados tipos de serviços e vários outros, todos em detalhes. Aqui você vai ver as ideias para colocar em prática mesmo sem investir nada. Eu sei bem como é no início, por isso eu tenho esse módulo aqui para você. No módulo 3 você vai descobrir a fórmula de 6 etapas para gerar centenas de ideias altamente lucrativas para os seus negócios online. Olha, essa fórmula está na aula 3 do módulo 3 e sem essa fórmula é quase impossível ter resultados. Você precisa dela caso não tenha nenhuma ideia. Eu vou te entregar ainda uma lista já pronta com mais de 90 ideias testadas e com alto potencial de resultado para você começar agora mesmo. Também o segredo que eu uso para criar negócios online sem nunca aparecer. Com isso você pode criar negócios online em qualquer assunto que ninguém vai saber que é você que está por trás disso. Eu mostro aqui como fazer isso na aula 7 do módulo 3. Além de um método que eu uso para se posicionar como autoridade em qualquer nicho, mesmo sendo totalmente iniciante. Aqui eu mostro exatamente como e ainda uma estratégia para você saber exatamente quem são os top do mercado e como se posicionar na frente deles. No módulo 4, aqui já é bem mais prático, eu vou te mostrar todos os passos iniciais para a construção do seu negócio. O que você tem que fazer especificamente para começar, quais as plataformas você precisa acessar, criar as contas, o que você tem que fazer. Mostro ainda as 3 plataformas simples, mas que a maioria desconhece e que eu uso diariamente para ter todo esse resultado que eu te mostrei antes. Sim, aqui eu já vou te mostrar isso, tá? No módulo 5 nós vamos entrar na parte de construção. Vou te mostrar como criar seu site profissional em minutos. 3 passos simples e que ninguém faz para preparar o seu site para conversão e vendas. Com isso você não vai desperdiçar nenhum visitante, convertendo cada um deles em um possível comprador dos seus produtos, afiliados, serviços, o que for. Você vai aprender exatamente como usar a maior ferramenta de criação e administração de sites que existe. Nesse módulo você vai ver como é simples ser considerado um verdadeiro especialista online. São sites que você cria em minutos e vão parecer grandes portais. E detalhe, é uma ferramenta gratuita. No módulo 6 você vai descobrir quais são os 8 passos secretos para transformar o seu site em uma máquina de vender como afiliado e construir um funil de vendas praticamente automático. Eu também te mostro como criar um blog passo a passo do zero e te mostro todas as ferramentas gratuitas para isso. Quais são também os melhores temas e melhores plugins e onde conseguir eles de graça. Além disso, eu te mostro os 9 segredos que funcionam hoje para deixar o seu site com total potencial de vendas e como utilizar esse blog para fazer vendas. Uma coisa que ninguém mostra por aí. No módulo 7 nós vamos iniciar falando da principal estratégia de vendas na internet e como aplicar ela passo a passo mesmo sem você aparecer. Mostro isso em detalhes. As 5 principais formas de realmente conseguir clientes na internet e o que fazer exatamente para aplicar essas estratégias se você não tem nenhum dinheiro. Vou te mostrar o método que eu uso que é muito, muito simples para criar conteúdo que converte em vendas muito facilmente. 19 modelos prontos de títulos impossíveis de serem ignorados. Além de 35 tipos de conteúdo que você pode criar para vender como afiliado ou qualquer tipo de produto ou serviço. E o segredo de um funil de vendas através de conteúdo. No módulo 8 você vai descobrir um premiado sistema para a criação de conteúdo limitado. Mesmo que você seja totalmente iniciante. Conteúdo em texto, conteúdo em vídeo, imagens, para redes sociais, o que for. Vou te mostrar tudo, inclusive a minha lista secreta de ferramentas profissionais e gratuitas. E claro, como usar. Vou te mostrar como eu faço para manter mais de 40 blogs sem escrever nenhuma palavra. Quando você tiver essa informação, você vai perceber que não tem limites para você. Você pode ter quantos projetos quiser ganhando cada vez mais. E ainda vou te mostrar a minha lista secreta de sites para conseguir todo tipo de conteúdo para os seus projetos. No módulo 9 você vai descobrir as mais novas estratégias para faturar online. Testadas por mim e com comprovação de dados que funcionam. Como usar o email marketing para vender diariamente. Montando um sistema de funil praticamente automático. Tudo passo a passo, como configurar, criar sequências automáticas. Estratégias, exemplos e modelos de emails e sequências de vendas. Ainda as 17 formas mais efetivas de capturar os emails e construir lista a partir do zero. A fórmula de 4 passos únicos para construir lista diariamente. As 10 estratégias para se relacionar com a sua lista e tornar qualquer um seu seguidor. Os 3 tipos de emails que mais convertem em vendas. As 25 estratégias para criar emails que vendem com exemplos. Uma técnica que quase obriga as pessoas a deixar o email para você. A configuração de um funil de vendas através de email. O processo certeiro que funciona na construção de um funil. As 8 listas de audiência que mais funcionam para você. Aqui eu não estou falando só de email, pode acreditar que não. Como criar, ter, manter e usar cada uma delas. Olha, só aqui, só aqui eu já podia acabar por aí. Porque só com essas 8 listas é praticamente inevitável os seus resultados. No módulo 10 é totalmente voltado para fazer você ter e multiplicar os seus resultados. São 30 aulas onde você vai encontrar as estratégias práticas. Na verdade são 31 aulas. O que tem aqui você não encontra em lugar nenhum. Esse módulo é o que eu mais gosto. Porque é onde em detalhes você vai descobrir 7 estratégias únicas para fazer vendas diariamente. Sendo um afiliado de forma automática. Imagina se você aplica 7 juntas, deixa elas rodando, funcionando para você em cada um dos seus projetos. Imagina isso, né? Eu vou te mostrar uma estratégia que sozinha é capaz de dobrar as suas vendas como afiliado. Praticamente da noite para o dia, literalmente. Essa estratégia é usada pelos maiores afiliados do mercado. Que na maioria são meus alunos, é claro. Eu mostro ela na aula 26 desse módulo 10. Vou te mostrar um modelo pronto de 8 passos para deixar o seu funil de vendas totalmente pronto. E a estratégia fake, mas que pode multiplicar os resultados do seu blog, do seu site. Vou te mostrar quais são as 8 listas essenciais que farão você ganhar dinheiro. Que inclusive são as que eu uso hoje. Vou te mostrar ainda como usar aqui WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Para ganhar dinheiro, mesmo sem aparecer. Como integrar todas essas mídias e estratégias para trabalhar juntas para você. No módulo 11, 12 e 13, que são totalmente direcionados para trazer dinheiro para o seu negócio. Clientes, vendas, o que for. Nós vamos entrar a fundo aqui na geração de tráfego qualificado. Eu vou te mostrar dezenas de estratégias de tráfego gratuito. Tráfego pago, as principais plataformas, como usar. Tráfego social, tráfego de afiliados, Facebook, YouTube. Várias formas que estão funcionando hoje. Além das estratégias de conversão. Você vai descobrir a verdadeira estratégia para atrair milhares de vendas e clientes de forma orgânica. Usando o Google. Como criar o seu negócio online sem depender de anúncios ou investimento em tráfego pago. Também vou te ensinar o tráfego pago, é claro. Te mostro em detalhes as técnicas de geração de tráfego gratuita. Que podem trazer milhares de pessoas para os seus projetos. Olha, uma coisa que eu aprendi na Marra nos últimos anos. É que não existe negócio online sem tráfego. Por isso esses módulos. Vou te mostrar ainda as 7 estratégias para gerar tráfego orgânico. Ou seja, gratuito para novos sites que você fizer. Da forma mais rápida que possa ser. Vou te mostrar as 17 formas de receber tráfego direto de outros sites. Os 8 erros a evitar para melhorar os seus resultados na geração de tráfego. 10 estratégias novas para atrair milhares de pessoas para os seus sites. Através das mídias sociais de forma gratuita. E o passo a passo completo para usar as mídias sociais para levar pessoas para os seus sites. Seus produtos. Comprar o que você vende. A gente vai usar aqui muita coisa. Facebook, Youtube, LinkedIn, Instagram, Whatsapp. Muita coisa. Como usar vídeos para multiplicar os seus resultados. Mesmo que você nunca tenha nenhum vídeo antes. E mesmo que você tenha vergonha de fazer vídeo. Mesmo que você não queira aparecer. Eu vou te mostrar como fazer. Modelos de roteiros, ferramentas. Como criar os vídeos, equipamentos. Como fazer sem nenhum equipamento. Vou te mostrar como criar e otimizar o seu canal para gerar tráfego e vender. Vou te mostrar 18 técnicas de divulgação em massa para os seus vídeos. Vou te mostrar 5 formas de vender e levar tráfego através de vídeos. Vou te mostrar tudo. Nossa, tem muita coisa aqui. No Malu 14 você vai ter algo que eu considero hoje especial. Eu vou te dar aqui roteiros, caminhos prontos. Ou seja, eu vou pegar o que você aprendeu até aqui. E como aplicar especificamente nos mais variados modelos de negócios que existem. Como ser um top afiliado. Nossa, sobre afiliado tem muita coisa. Você vai explodir aí na frente de qualquer outro afiliado. Vou te mostrar como aplicar tudo. Para você ser um produtor. Para você lançar um produto. Para você ter um e-commerce. Para você importar. Para você fazer top shipping. Agência. Tudo mesmo. O Malu 15 é totalmente voltado a estratégias para crescer o seu negócio. Ou seja, quando você já vai estar faturando. O que você tem que fazer para crescer. E além. O Malu 16 você vai descobrir o processo profissional para criar e lançar o seu próprio produto na internet. Eu te mostro a fórmula completa para fazer isso. Criar e lançar o seu produto. No Malu 17 nós vamos acompanhar as mais interessantes histórias de alunos que estão tendo ótimos resultados. Para você ver na prática o que eles estão fazendo. Você pode se inspirar a seguir como exemplo. O Malu 18 é um plano de ação prático totalmente em vídeo também. Onde eu te mostro na prática cada etapa do que você tem que fazer diariamente para fazer todo o seu negócio funcionar. E mais. Você vai ter acesso ainda a um acervo de materiais extras como mapas mentais, mapas de progresso, gráficos, checklists, exercícios, ferramentas para membros e vários outros recursos. Eu de verdade peço desculpas porque eu não tenho como eu detalhar tudo que você vai fazer no treinamento Fórmula Negócio Online. Então eu vou ficar aqui o dia inteiro falando para você e gravando o vídeo. O treinamento ele é completo mesmo e foi feito para que você tenha resultados mais rápido que possa ser. É grande, tem bastante coisa sim. Mas os resultados começam a aparecer desde o início quando você já começa a colocar a coisa em prática. Eu desenhei todo o treinamento de uma forma inovadora. Dando a você cada aula passos de ação simples para você já ir colocando em prática. Meu método é tão inovador que você não precisa esperar concluir o treinamento para colocar qualquer coisa em prática. Não. O método leva você a colocar a mão na massa a cada aula, a cada etapa, progressivamente, desde o primeiro dia. O que nós vamos fazer juntos aqui é uma coisa real, de real valor, uma coisa séria. Nada de métodosinhos, macetezinhos, coisinhas para ganhar uma graninha. Não, aqui o negócio é sério, é para quem está disposto mesmo a mudar de vida por completo. Bom, como você está vendo, o treinamento Fórmula Negócio Online é de longe a solução mais rápida, eficiente e simples para você criar o seu negócio online hoje. Porque os resultados vão aparecer o mais rápido que possa ser, né? O negócio online é sim hoje a melhor oportunidade para todos que querem ter o seu negócio online próprio. Ter liberdade de tempo, liberdade financeira, geográfica, é realmente poder trabalhar com o que gosta, de onde e quando quiser. Além disso, ainda outro ponto importante é que em todo o treinamento você vai me ver ali criando um projeto do zero e vendo ele funcionar na sua frente. Basta você copiar. Resumidamente, o processo funciona tão bem pela metodologia que eu usei. Foi mais ou menos assim, tá? Em cada passo eu explico, daí eu mostro exemplos, então eu faço junto com você na prática. Além, é claro, dos modelos prontos de estratégias que eu te entrego. Não tem como errar, simples assim. Além disso, você não precisa de forma alguma ser criativo e ter super ideias. Todos os modelos, tudo mesmo eu entrego para você já pronto, bastando você copiar e usar no seu negócio. Então pode ficar tranquilo, o trabalho duro eu já fiz para você. Tudo o que você precisa é pegar e executar. Além disso, ainda é totalmente flexível. Tem mais tempo, então vai mais rápido. Tem pouco tempo, tem pouco dinheiro, quer fazer tudo sem investir. Ótimo, eu mostro como. Existem ferramentas aí pouco conhecidas que podem fazer praticamente tudo para você sem custo. Além disso, na sessão bônus eu vou te entregar um pacote de ferramentas gratuitas para alunos. Quer investir um pouco? Eu mostro as ferramentas profissionais. Totalmente flexível para você. Para você ter uma ideia, somente o módulo 10, que é o módulo de estratégias, são 31 aulas práticas de aplicação imediata. Temos aí uma parte de multiplicação e escala dos seus negócios, onde você vai ver os seus resultados praticamente multiplicarem mesmo. Também tem a parte de automatização, então quando você aplicar ou você fica só olhando, melhorando, ajustando, para você faturar cada vez mais, que é igual eu faço. Ou você multiplica o que você fez em outros projetos para crescer de outras formas em outros projetos. Essa é a parte de escala e de automatização, eu gosto muito, porque cada novo projeto você vai iniciar ele de forma muito rápida, porque você vai usar um pouco do que você já tem no outro para ajudar no próximo. Então é muito legal essa forma. Além disso, todo treinamento é 100% online, isso quer dizer que você vai ter acesso quando e onde quiser. Porém, sim, porém, não é só isso. Se você entrar para essa turma do treinamento Fórmula Negócio Online, eu ainda vou te dar uma coleção de bônus incríveis. Mas você tem que agir rápido para essa turma, tá? Olha bem rápido os bônus que eu vou te entregar hoje. Primeiro bônus e muito especial, comunidade secreta de alunos. Nós temos uma comunidade de interação entre alunos. Lá você pode conversar, perguntar, ver o que o pessoal está falando, fazendo, fazer parcerias, ter ideias. Imagina estar em um grupo com milhares de pessoas montando seus negócios na internet, tendo resultados. E você conseguir ver, perguntar, tirar dúvidas, exatamente o que eles estão fazendo. Nossa, só esse grupo já vale milhares de reais se eu fosse cobrar por eles separadamente, né? Claro. O segundo bônus consegue-se ainda mais especial, aulas ao vivo comigo e às vezes com a minha equipe também. Aqui você vai ter a chance de conversar diretamente comigo para tirar qualquer tipo de dúvida avançada. É claro que nós temos o nosso suporte, logicamente, tá? Mas aqui você consegue conversar e ao vivo comigo. Eu sempre falo aqui também de novidades, atualizações do mercado, o que está funcionando agora, novas estratégias. Então são aulas ao vivo, comigo elas valem milhares de reais, tá? E é claro, você vai ter as gravações também caso você não possa participar. O terceiro bônus é um guia extra para criar o seu negócio online do zero. Esse é um bônus essencial para depois que você terminar o treinamento. Porque nele eu resumo os principais passos e estratégias para você realmente ter sucesso com o seu negócio online. Ou seja, depois de passar por tudo, eu te mostro com a visão de anos de experiência, com a visão de ter mais de 50 mil alunos, o que você tem que fazer especificamente para ter resultados com o seu negócio na internet, no marketing digital. O bônus 4, além de tudo que você vai ver no treinamento, tudo passo a passo, tudo pronto, é claro. Eu ainda resumi em forma de exemplo prático, 3 formas realmente simples e diretas de fazer a sua primeira e, claro, várias outras vendas como afiliado. Realmente 3 métodos que funcionam de forma incrível, é aplicar e vender. O quinto bônus é mais avançado, é sobre tráfego orgânico para blogs. Além de tudo que já tem lá no treinamento, nós vamos ver ainda um outro método para gerar milhares de visitas no seu blog por mês. O sexto bônus é o treinamento direcionado para resultados nos anúncios do Facebook Ads. Isso, eu vou te mostrar passo a passo como criar anúncios que realmente dão resultados, que farão você vender até em poucas horas. Lembrando, não é obrigatório fazer anúncios, mas eu vou te ensinar como fazer. O sétimo bônus é uma das melhores estratégias de vendas que eu aplico hoje, treinamento de remarketing no Facebook Ads. Praticamente uma das melhores formas de ter resultados com anúncios é isso. O oitavo bônus é para aqueles que querem ir além e usar o YouTube para fazer vendas rápidas. Aqui eu te mostro como usar o YouTube para ter resultados rápidos. Um método completo de criar sua estrutura no YouTube e vender com vídeos, mesmo se você não quiser aparecer. O nono bônus, nós vamos tratar diretamente das estratégias de rede social que mais dá resultado hoje. Diariamente eu vejo muitos alunos me mandando áudios e fotos no meu WhatsApp, que estão tendo muito resultado com o Instagram. Nesse bônus eu vou te mostrar diretamente como tornar o seu Instagram uma máquina de fazer vendas. O décimo bônus é diretamente para aqueles que querem ser afiliados profissionais sem aparecer. Vou te mostrar como ser afiliado usando mini sites. Aqui eu mostro o passo a passo completo com quase 30 aulas de toda a estratégia para você usar mini sites e vender muito como afiliado. O bônus 11, sim, o bônus 11, você vai ter acesso a estudos de caso de alunos, aqueles que estão tendo muito resultado. Eu entrevistei e falei com vários alunos e eles me contaram exatamente o que eles estão usando para ter resultados. Você simplesmente pode ver o que eles estão fazendo e fazer igual se você quiser. O pacote de bônus 12 vai ser literalmente um pacote de ferramentas para usar no seu negócio online. Isso mesmo, eu vou disponibilizar para você várias ferramentas prêmios, mas de graça, plugins, temas, tudo assim que você teria que comprar, eu vou liberar para você de graça no bônus 12. Ainda como o bônus 13, esse que eu deixei por último assim nessa lista porque ela é especial mesmo, você vai receber um treinamento extra super especial de uma das principais ferramentas hoje para construir lista, audiência e vendas. O chatbot, vou te entregar completamente tudo que você precisa fazer para usar essa incrível ferramenta, tudo passo a passo mesmo. Olha, é muita coisa, não é? Bom, é mesmo, é muita coisa. Porque o que nós fazemos aqui é te entregar um treinamento completo, abrangente, que fará você não precisar de mais nada. O Fórmula Negócio Online, ele abrange tudo mesmo. Olha, se eu falasse que o preço do treinamento Fórmula Negócio Online fosse 5 mil reais, ainda estaria barato, não estaria? Estaria, né? Tudo que você viu que eu vou te entregar nele, mas é claro que eu sei que a maioria das pessoas não tem disponível esse valor para começar. E minha meta é colocar na frente do maior número de pessoas, como eu tenho feito já com mais de 50 mil alunos, é claro. Portanto, eu resolvi dividir esse valor no meio. 2.500 reais seria um preço justo, né? Mas hoje, para você que ficou até aqui, vai ganhar um grande presente. 2.500 reais não é o preço que você vai pagar, nem mesmo a metade disso. Nem mesmo 70% disso. Olha, o preço que eu vou cobrar no Fórmula Negócio Online é 997 reais, tá? Isso vai ser o valor real. Mas, presta atenção, se você decidir agora, mas tem que ser agora, você leva tudo, mas tudo mesmo, por apenas 12 vezes de 48 com 42. Imagina isso, pouco mais de um real por dia para ter acesso a tudo, a todo o treinamento Fórmula Negócio Online. Parece brincadeira, não é? Imagina isso. Mas, calma, você não precisa ter nenhum medo ou receio. Na verdade, você nem precisa decidir agora. Se você entrar por Fórmula Negócio Online hoje, eu vou te dar ainda 7 dias de garantia. Isso mesmo. Se você entrar hoje, você vai poder usar todo o Fórmula Negócio Online por 7 dias. E se por qualquer razão você não gostar, não importa o que, não importa o motivo, qualquer razão, você não gostar, você me manda apenas um e-mail. Não precisa ligar, não precisa fazer nada. Me manda um e-mail e eu devolvo todo o seu dinheiro. Eu não faço nenhuma pergunta e devolvo todo o seu dinheiro. Isso mesmo. Simples assim, tá? Essa garantia não tem como você não entrar no Fórmula Negócio Online e participar dessa nova comunidade de novos empreendedores que estão mudando o Brasil. É fato. Você tem que estar aqui com a gente. Tem mais ainda, sabe? Eu já falei aqui de todo o treinamento Fórmula Negócio Online. Tudo que você vai receber nele. Tudo que você pode conquistar com ele. Como a sua vida vai mudar com ele. Te falei dos 13 bônus inéditos. Te falei do nosso grupo especial de alunos e amigos que você vai fazer parte. Te falei das aulas ao vivo. Te falei da garantia. Porém, tem mais. Se você decidir agora, mas ó, isso é pra quem for rápido. Porque aqui embaixo do vídeo tem um contador de tempo diminuindo, né? E com isso a promoção vai acabar. Bom, pra quem é de rápido, eu vou liberar pra você mais 5 treinamentos novos e especiais. Mas ó, antes de eu falar a eles, quanto o contador aqui embaixo zerar, acabou. Então corre, tá? Treinamento de bônus especial 1. Método resultado. Sim, sim, sim. É um treinamento extra com 49 aulas onde eu mostro passo a passo, clique a clique. Como fazer vendas super rápidas sendo um afiliado. Sem investir um único centavo. Sem aparecer começando do zero. Sem nada. Com estratégias simples e que funcionam muito. São inúmeros cases de alunos que vendem nos primeiros dias fazendo o método resultado. Treinamento de bônus especial 2. Método completo. Vender como afiliado no YouTube sem aparecer. Aqui eu mostro como usar a principal ferramenta de vendas hoje. Sem você precisar aparecer. Montando uma estrutura completa no YouTube sem aparecer. Justamente isso. Treinamento de bônus especial 3. O futuro dos afiliados e o que fazer na prática pra manter ativo nesse mercado. Afiliado mesmo com concorrência ou com mudanças. Aqui é um passo a passo de ações de um top afiliado. Também um estudo de casa dos maiores 20 afiliados atualmente. E o que exatamente eles estão fazendo pra vender. E o que vão fazer nos próximos anos pra conseguir continuar tendo muito resultado. Treinamento de bônus especial 4. Lançamentos passo a passo. Aqui eu vou te mostrar o método completo pra lançar o seu produto na internet. Porém, tem um diferencial. Não é só lançar. Eu vou te mostrar como criar, como lançar e como vender todos os dias o seu produto. Treinamento de bônus especial 5. Eu vou te passar um roteiro completo pra usar o marketing digital. Pra crescer um negócio físico. Seja ele qual for. Tudo que exatamente você precisa fazer pra ter sucesso com um negócio físico. Você pode fazer isso pro seu negócio ou ainda vender esse serviço pra alguém. Se você quiser. Nossa, não tem mais o que falar, né? Treinamento de forma negócio online completo. 18 módulos. Mais 250 aulas. Atualizado. Com direito a todas as atualizações. Com direito a novidades. Com direito a novas inclusões de bônus. Mais todos os já 13 bônus. Mais os 5 bônus especiais. Aos ao vivo. Comunidade especial dos alunos. Mais a garantia completa de 7 dias. Por um preço simbólico de 12 vezes de 48 com 42. Nossa. Não tem mais nada que eu possa falar sobre isso. Clique aqui embaixo agora pra acessar agora mesmo. E de uma vez por todas mudar a sua vida. É muita coisa. É muito potencial. É muito resultado. Agora só lembrando um ponto bem importante, tá? Justamente pela qualidade muito acima da média desse treinamento. Da comunidade de membros. Da minha presença pessoal. E principalmente das minhas aulas ao vivo. E os bônus. Esse treinamento ele tem uma capacidade de pessoas. Então você precisa entrar agora. Porque a qualquer momento as vagas vão fechar. E sinceramente eu não sei quando que elas vão ser abertas de novo. Imagina se eu fosse vender tudo isso que eu te falei separadamente. Tranquilo. Ia dar mais de 10 mil reais aí. Mas pra você ter acesso hoje. Tudo um pouco mais de um real por dia. É incrível, né? Você não tem nenhum risco. Para um pouco. Respira fundo e se imagina. Mas imagina mesmo, né? Daqui um tempo. Uma segunda-feira. Feliz. Tomar seu café. Ao lado de quem você ama. No lugar que você quiser. Pode ser na sua casa mesmo. Pode ser em uma viagem. Em um hotel. O café sendo tomado aí. Em uma varanda. De frente pro mar, talvez. Numa sacada. Mas imagina. Logo depois você pega aí o seu notebook. Abre ele. Olha o seu e-mail. Olha as vendas feitas. Olha. De coração. Eu quero isso pra você. Você não tem ideia do quanto é boa essa sensação. Eu tenho certeza que isso também é o que você quer. Então faz assim. Olha aqui embaixo do vídeo agora. Clica nesse botão pra acessar agora. E garanta a sua vaga no treinamento Fórmula Negócio Online. Lembre-se. O seu investimento no programa nunca mais vai ser tão baixo quanto é hoje. Esse preço muito baixo. Ele é válido apenas pra essa turma. Aproveita agora enquanto você ainda pode. Não tem mais o que falar, né? Treinamento Fórmula Negócio Online completo. 18 módulos. Mais de 250 aulas atualizadas. Com direito a todas as atualizações. Com direito a novidades. Com direito a novas inclusões de bônus. Mais todos os já 13 bônus. Mais os 5 bônus especiais. Aulas ao vivo. Comunidade especial dos alunos. Mais a garantia completa de 7 dias. Por um preço simbólico de 12 vezes de 48 por 42. Pouco mais de 1 real por dia. Nossa. Não tem mais nada que eu possa falar sobre isso. Clica aqui embaixo agora. Tem um botão. Clica em cima dele pra acessar tudo isso agora mesmo. E de uma vez por todas mudar a sua vida. Olha. Agora. Você que tá até aqui. Significa que você tem duas escolhas, tá? Você pode escolher continuar com a vida que tem agora. Perder dinheiro com outras fórmulas ridículas. E que nós dois já sabemos que não funciona. Simplesmente rasgar o seu dinheiro com falsas promessas e enganações. Porém, sinceramente, não é isso que eu quero pra você. Ou você tem a segunda opção. A única decisão inteligente que você pode tomar hoje. Que é fazer parte do treinamento Fórmula Negócio Online. Faz assim. Clica aqui embaixo. Tem um botão. E acessa agora mesmo o treinamento Fórmula Negócio Online. Depois que você clicar aqui. Deixa eu te mostrar exatamente o que vai acontecer. Você clica aqui embaixo do botão. Aqui embaixo do vídeo. Você vai pra uma tela parecida com essa. Onde você coloca aqui o seu nome. O seu e-mail. Seu telefone. CPF. Isso aqui é bem importante. Porque a nossa plataforma ela é segura. Você vai receber nota fiscal dessa compra. A gente sim paga nossos impostos. Então pode ficar tranquilo. Isso aqui é super seguro. Coloca aqui os seus dados. Depois você vai clicar. E você vai fazer o pagamento. E você vai ter acesso a essa área de membros. Simplesmente maravilhosa aqui. Onde você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Quando você chegar aqui. Já assiste por favor esse primeiro vídeo. Onde eu já dou estratégias pra você começar. Tá bom? Eu vou te esperar ali agora. Pra você assistir esse vídeo aqui. Tá bom? Então olha só. Clica aqui embaixo agora. Clica nesse botão. Pra ter acesso a tudo isso. Qual que é o seu desejo maior? Montar um negócio de sucesso na internet? Só que não tomar nenhuma atitude pra conseguir isso. Vai acabar com você. Você vai continuar frustrado, desmotivado e perdido. No entanto. Isso vai mudar no instante em que você começar a aplicar as técnicas do treinamento Fórmula Negócio Online. Imagina o momento em que você começar a aplicar as técnicas e os resultados começarem a aparecer. Você vai se sentir ótimo, motivado e cheio de vontade de querer mais e mais. Resumindo. Feliz. Extremamente feliz. Você olhar pra trás e amanhã e perceber que foi o melhor investimento da sua vida. Você vai experimentar e sentir o doce sabor do sucesso que tanto você merece. Finalmente. Sim, é verdade. Você não ter conseguido montar o seu negócio na internet até hoje não é culpa sua. É verdade que tem muita gente por aí que quer te enganar e muitas vezes te enganando. No entanto, o dia de hoje é um marco na sua vida. Tudo que vai acontecer daqui pra frente, a culpa é sua. Além disso, você tem algo que é único. Meu suporte pessoal. Aulas ao vivo comigo e todos os materiais de bônus. Isso você não encontra em nenhum outro lugar. Olha aqui embaixo agora e clica nesse botão e entra pra nossa comunidade. Eu tô te esperando. Lembre-se, o treinamento Fórmula Negócio Online completo com 18 módulos, mais de 250 aulas, passo a passo, atualizado, com todos os direitos a todas as atualizações, com o direito a novidades, com o direito a novas inclusões de bônus, mais todos os 13 bônus, mais os 5 bônus especiais, aulas ao vivo, comunidade especial dos alunos, mais a garantia completa de 7 dias por um preço simbólico aí de 12 vezes de 48 com 42. Nossa, não tem mais nada que eu possa falar sobre isso, né? Espera só uma coisa, tá? Não sai daqui ainda. Deixa eu te falar mais uma coisa. Primeiro lugar, você lembra que eu baixei o preço por mais, bem mais a metade do preço aí pra você ter acesso hoje ao treinamento, né? No entanto, o preço ele vai voltar ao normal. Os custos pra manter uma plataforma com mais de 250 aulas, bônus e tudo mais, são altos demais, você deve saber disso. Além disso, tem aulas ao vivo, tem a comunidade que demandam muito tempo. Então, eu tenho um limite de alunos a qualquer momento, as vagas podem acabar e o desconto, ou se eu não fechar as vagas, o preço vai voltar ao preço normal. Então, você tem que agir agora, tem que agir agora antes que isso aconteça e aproveitar esse super desconto, super oportunidade. Além disso, você não quer perder os seus incríveis bônus extras, né? A gente não pode esquecer que se você não agir agora, você pode não agir nunca. Você deixa pra amanhã, amanhã deixa pra depois e acaba nunca tomando uma atitude verdadeiramente inteligente pra mudar a sua vida. Então, toma a decisão que você realmente quer e realmente é a ideal pra você. E que definitivamente é a mais inteligente que você pode tomar. Então, tira proveito hoje dessa oferta inédita enquanto você ainda pode. E toma o único caminho certo e inteligente pra sua liberdade financeira. Você vai ter acesso imediato ao treinamento Fórmula Negócio Online completo, os 18 módulos, mais de 250 aulas atualizadas, atualizado, com direito a todas as atualizações, com direito a novidades, direito a novas inclusões de bônus, mais todos os 13 bônus, mais os 5 bônus alunos especiais, aulas ao vivo comigo, comunidade especial de alunos, mais a garantia completa de 7 dias por um preço simbólico de 12 vezes de 48 com 42. Nossa, não tem mais nada que eu precise te falar sobre isso. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Eu vou parar aqui e eu vou te esperar dentro da nossa área de membros exclusiva pra alunos. Abraço, fica com Deus, tchau.